Junta-se a esses sérios, trabalhadores, honestos, moradores, aqueles que se aproveitam no momento, sobretudo agora no período eleitoral, que ou por desconhecimento, que chega a beirar uma boçalidade de tanta besteira que falam, ou aqueles que praticam as fake news, achando soluções simplistas com um problema dessa magnitude, que atravessa décadas, que já tirou vidas da cidade, que trouxe perdas incontáveis do ponto de vista econômico, que afugentou investimentos e trazem soluções simples. Eu vi outro dia na rede social falando que tinha que pôr, o que era? Mais caixa d'água, Fernando? Mais reservatórios de água ao longo da cidade, que com isso resolveria. Mas é muito simplista, como pode querer dirigir uma cidade de quem tem um pensamento tão pequeno, tão introvertido como esse? Nós estamos frente a um grande problema, um problema de engenharia hidráulica, um problema que precisa de gente séria, que precisa de projeto sério. E eu, já nos meus dois primeiros mandatos, isso me incomodava muito, como continua me incomodando. E aí, aqui eu trouxe uma rápida linha do tempo para a gente se rememorar. Eu fui, em 2011, eu fui na primeira visita à CAF, que é o...